Fala galera do YouTube, beleza? Eu tô aqui com mais um vídeo e dessa vez galera eu tô aqui com o Bully novamente galera Então, é... Nossa, eu hoje eu vou mostrar o mistério do Bully Porque eu vou começar a mostrar os mistérios do Bully Eu vou fazer vídeo de todos os mistérios Então eu tenho que correr né, porque esse mistério é só noite mesmo Que é o mistério das vozes na igreja Isso mesmo Onde é que é? Vou mostrar aqui onde é que é Fica exatamente... Vocês já tão vendo ali como é que tá os mistérios? Aqui ó Vem aqui Que é no cemitério Tá, tamo no cemitério agora Aí quando der 8 horas vai começar a ter vozes na igreja Você vai conseguir ouvir Ó, aqui ó Se o som tá alto, é pra vocês ouvirem Tá, tamo no cemitério Tá, tá? Deixa eu montar aqui o som, não é isso Não é? escutaram? e tá tipo eu sempre achei que essa igreja ela era abandonada porque ainda mais tipo não tem ninguém entrando saindo essa porta sempre fechada parece que tá tudo escuro lá dentro parece que tá tudo escuro só tirar essa parte aqui que eu não sei porque parece que as vezes essa parte aqui parece que tá mais claro só que tipo aqui atrás parece que o cara tá completamente abandonado e aí as 8 horas você consegue ouvir as pessoas parece que tá tudo escuro lá dentro então galera esse foi o esse foi o mistério que eu vou trazer que eu trouxe né hoje eu vou trazer mais mistérios como eu já disse pro canal então se você quer mais mistérios dê gostei comente adicione os favoritos e não se esqueça de escrever para receber né mais vídeos de mistérios então até a próxima falou tchau 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 tchau